Tenho dificuldade de dizer não e de delegar as tarefas à minha equipe. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza. E a sacada de hoje é respondendo a alguns comentários que eu venho recebendo. E o comentário de hoje diz o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade de dizer não e de delegar as coisas para a minha equipe. Então eu vou responder essas duas perguntas hoje. A primeira coisa é que não necessariamente você precisa dizer não para as pessoas e que dizer não vai resolver seus problemas também. Pode ser que dizer não pode estar te afastando de algumas coisas. E para eu poder dizer não, ao invés de eu dizer não, eu posso perguntar qual é o tempo, qual é o prazo para essa atividade que me foi solicitada. Em quanto tempo você espera que eu te responda esse e-mail? Em quanto tempo você espera que eu te dê retorno sobre essa ação? Essa ação é para exatamente agora? Essa ação é para ser cumprida até que horário? Porque se você começa a questionar o prazo, chances são que a pessoa vai começar a entender que nem tudo é urgente, nem tudo tem uma certa urgência. Para isso tudo, existe uma tripla percepção da realidade. Por que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de dizer não, sofre com isso? Porque ele está sempre se colocando no lugar do outro. Então, puxa, se eu não atender essa pessoa agora, ela vai ficar chateada comigo. Se eu não atender essa pessoa agora, ela vai ficar pensando que eu estou com uma vontade. Se eu não resolver isso agora, ela vai pensar que eu sou um péssimo profissional. E você está sempre vivendo no pensamento do outro. Se você é esse tipo de líder, isso com certeza está fazendo um pouco de sentido. Os seus pensamentos, na hora da tomada de decisão, de aceitar ou não fazer essa tarefa, ele está muito mais ligado ao que o outro pensa sobre você, do que o que você pensa sobre a realização dessa tarefa. Com isso, eu quero deixar uma sugestão para você. Antes de dizer não, pergunte o prazo. Em quanto tempo você tem que responder essa tarefa, resolver essa questão. Segunda coisa é, no seu ponto de vista, esse prazo está adequado? Porque daí você vai poder questionar, você vai poder avaliar se isso está dentro das suas prioridades do dia também. E que adianta você dizer sim para todas as pessoas que vêm te solicitar ajuda e dizer não para as coisas que são prioridades para você. E resumindo essa história do dizer não, quando você pergunta o prazo, você questiona se pode ser entregue dentro de um prazo que você sugerir. No seu ponto de vista, existe um prazo diferente. Você sai do ponto de vista do outro e vem para o seu ponto de vista, dizer, olha, neste exato momento eu não consigo fazer. Neste exato momento eu preciso realizar essa, essa e essa tarefa e você entra então na quarta etapa do meu dia. Enfim, você já dá um retorno para a pessoa, porque você tem clareza das coisas que você tem que realizar no dia e você então começa a dizer para as pessoas em que momento, em que prazo você vai entregar a solicitação feita a você por ela. Respondida a pergunta, se você tiver mais algum questionamento em relação a isso, você pode mandar aqui nos comentários desse vídeo ou você pode mandar também pelo meu e-mail ou inbox nas minhas redes sociais e eu vou respondendo por aqui através de vídeos. A segunda pergunta, Júnior, eu tenho uma certa dificuldade em delegar as coisas para a minha equipe. Olha, essa realmente é um dos grandes desafios, até porque delegar as coisas precisa fazer parte de uma etapa também onde tem um acompanhamento. Então eu quero, antes do acompanhamento, te sugerir o seguinte, Líder 360, mostre a descrição das tarefas que precisam ser feitas pela sua equipe. Mostre para elas o passo a passo, o que a nossa equipe é responsável por isso, por isso, por isso, por isso. Quando ela tem clareza de todas as tarefas que ela tem que realizar, ela fica mais simples de você dizer, olha, no dia de ontem não foi realizada essa e essa tarefa, eu estou aqui para relembrar então até o final do dia hoje. Além dessas descrições que nós temos, tem mais essa e essa que ficou de ontem para hoje. Fica mais claro e a equipe começa a observar com mais tranquilidade. E aí, quando você passa a delegar, eles já sabem, porque isso já está na descrição das tarefas. Líder 360, organize a vida da sua equipe com as descrições de atividades que competem ao seu time. Se for uma pequena empresa, se for uma grande empresa, não importa. Você, líder 360, é responsável pela organização das tarefas e mais, da orientação de passar para as pessoas da sua equipe essas tarefas. Eu gostei muito desse momento de responder perguntas aqui e estou pensando seriamente de, às sextas-feiras, responder as perguntas da semana. Se você gosta dessa ideia de responder perguntas, deixe aqui no comentário desses vídeos. Sim, eu gostei, Júnior, desse formato de responder perguntas às sextas-feiras. E você, então, pode mandar as suas dúvidas pelo e-mail júnior.acordardh.com que está aqui na descrição desse vídeo, o meu e-mail. Você pode mandar todas as suas perguntas lá, até porque são perguntas sigilosas. Eu entendo que trabalhar em equipe, você não queira se expor aqui nos comentários desse vídeo. Se você quiser, fique à vontade, pode deixar seus comentários aqui. Avise os seus amigos líderes que eu estarei respondendo algumas perguntas. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.